No Salmo 121, lá no versículo 5, está escrito O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã E muitas pessoas estão impedidas de sair de casa Estão impedidas de trabalhar Muitas pessoas estão receosas, estão com medo Mas nessa hora vem a palavra de Deus dizendo Que Ele nos guarda, que Ele nos protege Então é muito importante a oração É muito importante nós falarmos com Deus Por isso, ouça essa oração agora, nesse momento E compartilhe com o maior número de pessoas Compartilhe com todos os seus contatos Nas suas mídias sociais Através do WhatsApp, através do Facebook Através das mídias sociais que você tem Compartilhe Agora é hora de nós orarmos É hora de nós buscarmos a ajuda de Deus Vamos então falar com Deus Eu vou te acompanhar com Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, na tua palavra está escrito que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Então eu oro meu Deus para que o Senhor venha abençoar mais esse dia que todos temos pela frente, um dia diferente, um dia onde muitos estariam saindo para trabalhar, um dia onde as pessoas estariam indo para a escola, muitos tinham consultas médicas e foram canceladas, um dia diferente, mas tudo acontece com um propósito e nisso nós podemos aprender algo, que sem o Senhor não somos nada, aprendemos que sem a tua presença, sem o teu espírito, não podemos chegar a lugar nenhum, então abençoa meu Pai, abençoa meu Deus e meu Pai, a vida dessa pessoa que ora comigo agora, protegendo ela, guardando, livrando do mal, protegendo a família, protegendo os parentes, os amigos, em nome de Jesus, abençoa meu Pai, os médicos, aqueles que são ligados à área da saúde, que estão meu Pai trabalhando para poder fazer o melhor para o próximo, abençoa meu Deus, essa pessoa que está em casa, às vezes doente, às vezes meu Pai com dores no corpo, às vezes triste, às vezes preocupada, venha meu Deus abençoá-la em nome de Jesus Cristo, e ao terminar essa oração, o Senhor vai encher o coração dessa pessoa de paz e de alegria, abençoa a todos que pedem sempre oração para mim, que deixam seus pedidos de oração aqui nos comentários do nosso canal, venha abençoá-los meu Pai, venha ajudá-los em nome de Jesus, Deus, essa é a oração que fazemos a Ti, e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém e graças a Deus, respire fundo, diga graças a Deus, se você não é um inscrito aqui no nosso canal, aproveite agora e se inscreva, durante essa semana, muitas orações eu irei colocar aqui, e através dessas orações, Deus vai abençoar, também eu peço para você deixar o seu like, às vezes pessoas falam assim, mas eu deixo sempre o like, não precisa pedir, não, você pode deixar, mas muita gente não deixa, e o importante do like, é que a oração, ela multiplica, a oração vai para mais pessoas, aproveite também, acione o sininho, para você não perder, nenhuma oração, que eu colocar aqui, que Deus te abençoe, grande e poderosamente, em nome de Jesus, Deus abençoe, tenha um bom dia.